Oi gente! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a Bruninha aqui de participação especial no vídeo. Ela voltou das férias e hoje nós vamos fazer um bolo de... Banana! Eu ia usar a múltipla, mas como eu fiz o pudim na múltipla, eu vou fazer na Crystal Wave. Ela tem a mesma função, né, da... Chega pra cá, meu amor, rapidinho, só pra mamãe mostrar pra cá aqui. Ela é de microondas, eu faço muita coisa nela, cozinho legumes, o algo que eu falei eu também já fiz nela, né, é... Muita coisa dá pra fazer. E aí hoje nós vamos fazer o bolo nela, tá bom? Bruninha vai me ajudar, né, Bruninha? E aí como hoje eu tô com a Bruninha e o vídeo não é editado, algumas coisas podem acontecer e aí vocês me desculpem se algo acontecer. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, esse bolo, ele vai levar canela, ele vai levar farinha de aveia... São duzentos grãos, eu coloco essa caixinha aqui, ó, cheia, coloco a farinha. Dois ovos, manteiga eu coloco uma colher, o porroial. A minha banana, como ela é pequena, tá vendo? Eu coloquei quatro, eu coloquei bem madura, tá? Eu coloquei quatro, mas se for uma banana maior, vocês vão tá colocando três bananas só, tá bom? E bem madura. Tem gente que amassa aí, eu prefiro colocar no liquidificador que eu gosto de coisa rápida. Eu também, gente. Nada que demora muito, né, né, Bruninha? A gente faz, ó, gente. Não tira daqui não. Ó, gente. Não, não, tira não depois, o que que você quer mostrar? A gente faz... Pode falar, fala e depois mostra. Micro-ondas? A gente faz tudo no micro-ondas. O que que a gente faz no liquidificador? Sim. Qual vasilha que a mamãe usa no micro-ondas? Quais são as vasilhas? Tá? Tá, pô! Onde? Dois ovos. Um. 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 E eu vou dar umas... Um. 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 Um, um. 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 Un. Um. Olha só, eu troquei a Cristal Whey. Essa aqui também é uma, de outra linha, tá vendo? Eu sou apaixonada. Ela é mais comprida, mais compacta, tá vendo? Essa aqui é de 3 litros, essa aqui é de 2. E essa aqui é mais alta, então eu troquei por ela, tá? Eu tinha esquecido de falar sobre açúcar. Eu não uso açúcar aqui em casa. Eu uso aquele magro, porque o açúcar é magro. Então eu coloquei uma colher, que uma colher equivale a 5 colheres. Amor, para de usar coisa sem açúcar? Tá, vou parar de usar coisa sem açúcar. E aí a consistência dela é durinha esse mesmo, ó. Tá? Não usa leite, é só a banana, do jeito que eu falei, o ovo, a farinha de aveia. A outra coisa, eu não unto a... E depois bater, mãe. Eu não unto a vasilha, porque... Pois é, espera aí. Não, não, não vou atender não, vou deixar. Primeiro que é desnecessário, segundo que vai danificar a peça, né? Já falei isso com vocês. A gordura, ela danifica a peça. Amor, gordura não é de bolo. É? É. A gordura que eu falo é... Qualquer tipo de óleo, essas coisas assim. Bruninha, tem moreninha, tá vendo? Ó, porque ele foi pra praia. Bruninha, foi pra praia. Qual praia que você estava? Ó, Matariz. Onde? A Matariz. Onde? A Matariz. Matariz? Mas não foi Maratariz, não. Foi em outro lugar. Foi sim. Guar. Qual o nome? Matariz. É. Então vem aqui e fala pro pessoal, sem gritar, onde você mora? Alto e perda desse. Fala pro pessoal, onde você mora? Alto e perda desse. É. Fala pro pessoal, quando quiser visitar a gente, pode visitar. Se vocês querem visitar, pode visitar. Que você... Ó, gente, aqui, ó. Aqui, gente. Eu tenho outro canal, tá bom, gente? Qual que é o seu canal, Bruninha? Bruninha Sateca. Então visitam o canal da Bruninha, tá? Aqui, a Cristal Wave, ela é tampada, diferente da múltipla, tá? A múltipla, a gente não tampa ela totalmente, a Cristal Wave, ela é tampada. Sendo que nós temos que deixar essa válvula aberta. Eu vou deixar por oito minutos, tá? E depois a gente volta. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Bruninha pediu pra descascar a maçã. Olha essa peça aqui. Ela nem veio na outra vitrine. Mas eu ainda tenho algumas. A pronta entrega. Ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Ó. Descasca mais que... A casca sai finíssima. Olha aqui. Descasca mais que essa faca. Eu gosto por isso. Descastrar? Sim. É porque a casca sai grossa, né? É. Olha a diferença. Então, ela descasca. Ela descasca abóbora, ela descasca laranja, ela descasca... É assim, é perfeita. E ela tá na promoção por R$19,00. E eu ainda tenho algumas peças da pronta entrega, tá? Ó. Ela é perfeita. Se você quiser adquirir... Gente, aqui a gente já tá fazendo lá no micro... Rapidinho vai tá pronto, né? É, vai dar cinco minutos... E... E... Pronto. É, mãe? É. É sim. Então, vai dizer que você estava em qual praia? Hum. Qual? Claro. Então. Então... Então, mas não, você vai começar o... Então, o bolo é esse. A pedido da Bruninha que fala que eu não uso açúcar. Eu coloquei um açúcar com canela por cima dele, tá vendo? E... Esse bolo, essa receita... Que eu faço... Eu não... Gente, aqui... Tá muito lá e que vem... E vem comprar tapoé, tá bom? Ah... Minha mãe vai ganhar dinheiro ou paga pra mim o material, tá bom, gente? Tá bom, gente? Vocês já ouviram, né? Parece que a Bruninha manda. Deixa eu falar sobre esse bolo. Essa receita, eu já tinha feito, mas não dessa forma. Eu peguei ela na... Na internet. E eu... Achei que ela ficou um pouco... Meio duro. E eu... Falaria pra vocês... Acrescentar um pouco de leite. Não... Não muito... Não muito leite, não. Talvez... É porque... É... É... É só isso de leite, tá bom? Porque ele ficou mais ou menos uma massa meio que de pão, entendeu? Ô, gente... Sim... Quando tem que colocar leite, assim, ó. Não. Assim, ó. Sim? Uhum. Coloca assim, tá bom, gente? Assim, ó. É. Eu lembro de ver se hoje. Acrescenta, pelo que eu tô acostumada a fazer bolo, acrescente um quarto de um copo de uma xícara de leite, pra ele ficar mais fofo. Pode ter sido também o tempo que eu deixei no micro-ondas. Gostoso ele ficou. Mas é porque eu gosto e não fica emborrachado, tá, gente? Volto a repetir. As coisas feitas no micro-ondas. Ok. Com as vasilhas da tapoé, com as peças da tapoé, jamais ficarão emborrachadas. Tem toda uma diferença. Se você pegar uma peça dessas que eles estão vendendo pra colocar no micro-ondas e colocar a tapoé, você vai perceber total diferença, tá bom? Não emborracha. Mesmo porque a tapoé, ela não vai liberar nada de tóxico pros seus alimentos, tá? Uma hora eu vou falar sobre isso. Porque o material, a matéria-prima pra fazer a tapoé é um material virgem. Então, você não vai estar liberando pra sua família nada tóxico. Você pode utilizar o micro-ondas aí de maneira segura, sem medo. Eu uma hora vou estar falando sobre isso pra vocês. Mas eu... Ou a questão da banana. Porque eu gosto também de usar a banana prata e eu gosto de usar a banana nanica. Entendeu? Ontem não tinha. Mas se usar a prata, coloca um pouquinho de leite. Ficou gostoso, mas eu ia preferir um pouquinho mais fofinho. Tá? Tchau, gente. Fica com Deus. A Bruninha já deu o recado dela ali, né? Compra a tapoé. Porque ela precisa comprar o material dela. Ela é ótima. E fica com Deus até a próxima. De repente, na próxima eu faço o angu. Porque como o Bruna tá em casa, tem que ter angu. E eu não vou fazer angu no fogão. Porque dá raspa. É chato pra caramba. Aí você, com seis minutinhos, faz um angu. Não tem raspa, não tem nada. E fica lá, ó, certinho. Então, com o Ambruninha em casa, tem que ter angu. Aí, provavelmente, o próximo vai ser o angu. E quando eu... Eu vou refazer esse bolo. E depois eu aviso pra vocês o que eu modifiquei nele pra ficar melhor. Ele tá gostoso, tá? Mas eu gostaria dele um pouquinho mais molhadinho. Tá? Tchau, gente. Fica com Deus. E aí, vamos lá. Obrigado.